Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo desse canal e se você chegou por aqui é porque você sofre com uma terrível ansiedade, não é mesmo? Não sei se você faz um tratamento para um transtorno de ansiedade ou se a ansiedade está aumentada nos últimos tempos e você tem buscado alternativas para isso. Hoje a gente vai falar de cinco hábitos que podem te ajudar a melhorar a gestão da ansiedade no seu dia a dia. Hoje são hábitos, mas a gente já falou de diversas coisas aqui nesse canal e você pode acessar os outros vídeos que a gente tem aqui, então aproveita para já se inscrever aqui no botão vermelho, ativa o sino para as próximas notificações, mas se você tem dúvidas sobre falta de ar, palpitação, alimentos, intestino e cérebro, dúvidas até sobre medicamentos que eu também coloco por aqui, suplementos e etc. A gente tem todo esse conteúdo já aqui nesse canal, então inscreva-se para poder acompanhar tudo isso. E a gente vai conversar agora então sobre cinco coisas importantes que podem te ajudar. Roda a vinheta, Bruno! Bom, a primeira coisa que eu queria conversar com você é sobre gestão do tempo, gestão do tempo, mas gestão do tempo não no sentido geral como a gente ouve aí, gestão na verdade da maneira como a gente utiliza o nosso tempo e a maneira como a gente leva o nosso dia. E o primeiro item é pratique seiri. Você já ouviu falar em seiri? Seiri é um conceito japonês, né? Quando o Japão saiu da segunda guerra e precisava se reconstruir, né? A gente sabe disso. Uma série de coisas foram implementadas para crescimento da indústria, para recuperação econômica do país. Seiri é um conceito que vem dos cinco S's, né? Que é uma metodologia de produtividade. Mas a gente não vai aqui falar dos cinco S's. S's, eu quero trazer para você apenas o seiri. E o seiri é um conceito de senso de utilização. Senso de utilização a partir da ideia de limpar aquilo que é inútil. Quando a gente tira da frente aquilo que é inútil na nossa vida, e eu estou falando mais especificamente de coisas, de objetos, de atividades, a gente consegue ter um dia melhor. Até mais produtivo, né? Já que o conceito vem daí. Mas eu quero trazer essa ideia para você, para entender de descontaminação do dia. Quanto mais a gente tem noção de coisas que a gente pode limpar, de coisas que a gente pode tirar da nossa frente e que podem facilitar o andamento, isso melhora a sua gestão da vida e das emoções. Por quê? Porque você precisa entender que nos quadros ansiosos, em muitas pessoas, existe uma dificuldade enorme de lidar com incertezas de resultados, né? Isso em tudo na vida. Sempre há uma insegurança por trás, né? Sempre há uma ideia de que vai que não dá certo, né? A gente sabe que no fundo existe uma questão profunda sobre controle. E a ideia de tirar aquilo que é inútil pode ajudar você a ter um maior senso de controle da própria vida. Mesmo que a gente saiba que controle em absoluto não existe. Mas a gente pode ter uma organização melhor e dar uma sensação de calma e de que está tudo em ordem. E onde a gente aplica essa ideia? A gente aplica essa ideia na nossa mesa de trabalho. Tira aquilo que você não usa. Tira aquilo que você, que absolutamente só serve para você ver dia após dia e é algo que você não utiliza mais. limpe a sua dispensa e tire aquilo que está vencido e deixe clean. Tire do seu quarto tudo aquilo que não faz mais sentido. Tire do seu guarda-roupa tudo aquilo que não é útil e doe aquilo que pode doar. Jogue fora aquilo que precisa jogar. Recicle aquilo que dá para reciclar. Às vezes a gente fica tentando, né? Procurando, aliás, um motivo para se sentir... Como que eu faço para me sentir mais calma e tudo? E às vezes, numa mudança de conduta no dia a dia, já vai fazer com que o seu senso de calma e de ordem já melhore. Isso é ótimo para o seu cérebro. O nosso cérebro tende ao caos, não é? Tende à desordem, aos milhares de pensamentos, especialmente em quadros ansiosos. A gente tem que ajudá-lo, a partir do externo, a melhorar a ordem interna. E aí também, quando eu estou falando dessa melhora da utilização das coisas e ter um senso maior daquilo que é útil, isso também inclui as atividades que você faz no dia, né? Isso é extremamente importante quando a gente está falando até de utilização das redes sociais. Ontem eu saí, né, fazendo uma limpeza nas minhas redes sociais, no sentido daquilo que segue tudo, tirando várias coisas, inclusive úteis, mas que não tem condição de você estar vendo tudo aquilo em um feed. Em uma atualização de feed. Isso é um overload de informação, que pode até ser informação útil. Mas se eu não consigo acompanhar tudo, eu fico só com um excesso de coisas ali. E de, mesmo que sejam coisas engraçadas, coisas que te ajudem a relaxar, coisas que possam ser úteis na sua vida, não dá para você acompanhar. Isso pode ser uma das coisas que você vai limpar. Limpar o WhatsApp, limpar o seu celular, limpar a sua mesa, sua cozinha, seu guarda-roupa. E deixe apenas aquilo que, de fato, é útil, tá? A segunda coisa é pratique presença a partir de sensações táteis. O que eu quero dizer com isso? Vocês já me viram falar outras vezes sobre mindfulness, né? Atenção plena. Mas eu quero te trazer a ideia de praticar presença, de praticar estar presente, né? A partir de coisas muito simples. Quem é meu paciente ou já viu alguma live, eu já falei sobre isso uma vez, que é sobre a escovação do dente. Que pode ser um momento de praticar presença de uma forma muito simples. Se você é destra, você deve pegar a sua escova, né, com a mão direita. E colocar o creme dental com a mão esquerda. Se você é canhoto, provavelmente você prega com a esquerda e coloca com a direita. Você vai utilizar, na próxima vez que você for escovar os dentes, fazer exatamente o contrário daquilo que você faz sempre. Então, você vai fazer essa troca da escova. A gente sempre escova com a mão dominante, né? Então, você vai trocar para a mão não dominante. No meu caso, seria utilizar a esquerda, já que eu sou destra. Então, eu escovaria com a esquerda. Você vai colocar o creme dental com a mão direita. Começar a escovar os seus dentes. Mas antes disso, feche a porta do banheiro para ninguém invadir o seu momento. Para ninguém ficar lá batendo. A avisa que vai ficar três minutos lá e que ninguém vai poder utilizar o banheiro. Eu sei que tem, para alguns isso não é uma questão, mas existem casas com muitas crianças, né? Muita demanda. E isso pode ser um fator de atrapalhar você. Então, avisa isso. Você vai, então, começar a escovar os dentes. E sentir, e fecha os olhos, sentir a escovação. Sentir o gosto do creme dental. Sentir as cerdas da escova nas suas gengivas. Nesse momento, quando você estiver sentindo, vai vir um pensamento. Por quê, né? A gente pensa e pensa, pensa o tempo todo. Até monges com alta experiência em meditação desconcentram muito rápido. Imagina a gente, né? Então, você vai, quando estiver fazendo isso, vai pensar, Ai, meu Deus, o boleto. Ai, não fiz tal coisa da tarefa do menino. Ai, eu tenho que responder o e-mail tal. Vai vir esse pensamento. Você vai permitir que esse pensamento aconteça. Só vai deixá-lo de lado e voltar a sentir. Sentir a escovação. Sentir em cima, embaixo, em todas as partes da sua boca. Percebendo a escova passando aqui pela sua mucosa da boca. Tudo isso. Isso é uma forma de praticar presença, atenção plena em coisa muito simples. E é um exercício que parece bobo. Mas é um exercício importante. Quando a gente, no nosso dia a dia, não consegue ficar sentindo as nossas sensações táteis de fato. Na ansiedade, tende-se a perceber apenas aquilo que é desconforto, não é? A gente fica, ai, tá tendo um formigamento aqui, tá tendo um músculo, tá mexendo ali, meu olho tá tremendo. Vamos aprender a praticar sensações, percepção de sensações táteis. Pra quem sofre com ansiedade, isso é melhor. A percepção das sensações, porque ai você não foca tanto na respiração, nem tanto nas sensações que você vai ter pelo corpo. E se no momento que você estiver praticando isso, tiver alguma sensação desconfortável, né? Sentir alguma coisa desconfortável daquilo que você já sente por conta do quadro, permita. Deixa, deixa acontecer e continue praticando. Da mesma forma que você vai fazer com o pensamento. Vai vir o pensamento, assiste e diz, ó, do lado e volta a sentir. Ele vai continuar ali, depois você lida com isso. São três minutos de presença na sua escovação. Tá bom? Você pode fazer isso de manhã, pode fazer isso de noite. E você vai percebendo que à medida que o tempo for passando, você vai melhorar a sua concentração. E esse momento vai ter cada vez menos pensamento atrapalhando e que você tem a sensação de que não consegue gerir. Vai ficando cada vez melhor, tá bom? Essa é a nossa segunda, né? Segundo hábito de hoje que pode te ajudar. O terceiro é reduzir o consumo calórico. A gente já tem trabalhos, né? Depois eu posso trazer um vídeo exatamente sobre esse trabalho. Que a redução do consumo calórico por oito semanas ajudou na melhora de quadros depressivos e ansiosos. Resumindo, comer menos, né? E pode ajudar. Porque as pessoas entram naquela beliscação de coisas. E aí fazem aquilo que eu já falei pra vocês em um outro vídeo sobre swing glicêmico. E o quanto isso pode prejudicar um quadro de ansiedade. Falei disso no meu livro Ansiedade Controlada. Cujo acesso tá aqui abaixo do vídeo se você tem interesse e não leu ainda. Porque isso é uma coisa extremamente importante quando a gente tá falando dessa gestão da ansiedade, tá? Então redução do consumo calórico. Eu não tô falando isso de uma forma patológica, tá? Doente. Na pessoa começar a não comer e não comer nada porque reduzir o consumo calórico vai melhorar o quadro. A gente tá falando de moderação. E se você precisar de ajuda profissional pra isso, perfeito, né? Procure um nutre pra isso, um nutricionista. Mas fique sabendo já de antemão que a redução, oito semanas, né? De redução de consumo, comendo ali aquilo que é importante no seu dia a dia, mas de forma reduzida em quantidade de calorias, pode te ajudar. Uma outra coisa, a gente falou do primeiro, né? Praticar seiri. O segundo, praticar presença a partir de sensações táteis. O terceiro, redução do consumo calórico. E o quarto, que eu quero te dizer é, reduza o consumo de informações sobre o seu quadro. Sobre, especificamente, ansiedade. Eu sou uma pessoa que trago conteúdo pra vocês aqui, né? Gosto de fazer, tento trazer as melhores explicações e tirar as dúvidas. Sei que tem outros canais, outros colegas que fazem isso muito bem, com ótimos vídeos. Tem coisa no Instagram, tem tudo. Ótimo que você siga. Maravilha. Siga quem você quer e quem te ajuda. Mas selecione uma quantidade X de informações pra você ver e pronto. Eu me preocupo com isso porque, gente, algumas pessoas veem isso o dia inteiro. Passam o dia inteiro pesquisando sobre sintomas, pesquisando sobre o que tomar, conversando com pessoas que sofrem disso, né? Não que isso seja um problema, muito pelo contrário. O contrário, suporte ajuda, né? Comunidade ajuda. Mas a gente tem que ter uma preocupação de que o fato da internet nos gerar uma quantidade maior dessas informações, a gente pode entrar num overload. Um overload que, ao invés de te ajudar com a informação, ele te prejudica. Porque você tem que entender que existem outros quadros específicos, pessoas com personalidades muito diferentes da sua, que podem te trazer informações, por exemplo, em alguns grupos, que não tem a ver com o seu quadro e você pode se apropriar disso. Então, se você faz parte de alguma comunidade mediada por um profissional, pergunte pra esse profissional. Não fique procurando informações de pessoas que tiveram problemas com outras coisas que você pode se apropriar, como até não adaptação a determinados tipos de tratamento, que você acha que com você vai acontecer a mesma coisa. Então, a minha intenção nesse item é ter um cuidado com você no sentido daquilo que você está pegando de informação. Selecione grupos e profissionais que você quer seguir, aquilo que você acha que vai ajudar. Fique restrito a isso e não saia ampliando muito. Porque tem conversado, sim, com algumas pessoas e, de fato, passam o dia inteiro vendo só sobre isso. E tudo aquilo que você foca cresce. Quanto mais você vê só sobre isso, mais você sente isso no sentido de autossugestão que eu estou falando, de aumento do foco sobre questões de sintomas. E isso pode não ser, pode não te ajudar muito. Aliás, pode ser um fator que atrapalhe você. Tá bom? E o nosso último item tem a ver com sono. Tente dormir mais cedo. Quando se tem um quadro de ansiedade, às vezes a insônia é um dos sintomas. Eu entendo. E é isso mesmo. Inclusive, a gente trata para que a pessoa durma melhor. Mas muitas pessoas não têm insônia. E não tendo insônia, também não tem muito cuidado com o horário que vai dormir. A gente não está aqui falando de tipos de biologia no que diz respeito a sono, tá? Existem pessoas mais produtivas de noite, outros mais produtivos à tarde, outros pela manhã. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que se você pode, se você tem um sono bom quando você vai dormir, mas a sua questão hoje em dia, você não tenha observado os seus horários, e isso tem te deixado cansada de manhã, não tem se sentido produtivo, isso pode ser por conta de você estar dormindo muito tarde. Não estou aqui enfatizo falando de distúrbio de sono, mas sim que dormir mais cedo pode ser um fator de ajuda para você na gestão da sua ansiedade. Espero que esses cinco itens tenham te ajudado. Se você gostou das dicas que eu coloquei aqui, ou melhor, dos hábitos sobre os quais a gente falou e que podem te ajudar, compartilha esse vídeo. Manda para quem você acredita que pode se aproveitar disso para ter uma vida melhor, manda para os seus grupos, para o WhatsApp, e se você não está inscrito nesse canal ainda, clica aí no botão vermelho e inscreva-se, e eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Até lá!